Essa é a data de maior movimento aqui no cemitério municipal. A administração pede a colaboração da população para que cumpra o prazo, que é até a próxima segunda-feira, dia 31. Outra orientação é para que as pessoas não coloquem vasos com água em cima dos túmulos e para que retire as embalagens plásticas. Essas ações ajudam a combater a proliferação do mosquito da dengue. São esperadas aproximadamente 30 mil pessoas no dia de finados, dia 2 de novembro, aqui no cemitério municipal. Os quatro portões estarão abertos, facilitando assim o acesso da população. Flávia Desantes para o Rio Claro Notícias.